Os ingredientes que a gente vai estar utilizando para fazer o nosso lanche de forno Aqui eu tenho calabresa, você pode colocar a quantidade que você quiser Aqui eu tenho mais ou menos um pouco mais da metade de uma calabresa Uma caixinha de creme de leite ou uma latinha com soro e tudo Eu tenho um pouco de queijo mussarela e queijo bola Como meu queijo bola era pouco, eu vou estar fazendo uma mistura de queijo bola com mussarela E tenho um pouco de presunto também O pão é um saquinho de pão de forma que eu já limpei e tirei aquelas casquinhas que ficam do lado Aqui eu tenho um tomate, esse tomate foi lavado, cortado e eu temperei ele com azeite, sal e orégano E esse tomate vai ficar de 5 a 10 minutinhos reservado no cantinho para ele pegar o gostinho do tempero E também eu tenho molho de tomate, esse molho aqui eu fiz em casa, ele é caseiro Mas você pode estar utilizando um sachê daquele que a gente compra em supermercado Eu vou estar utilizando o meu mix para fazer a mistura do nosso creme de leite E o nosso molho de tomate Mas você pode estar utilizando um liquidificador para fazer essa mistura, tá gente? Eu vou misturar o mix, vou utilizar o mix que é mais fácil para mim aqui no momento Música E para começar, eu vou colocar, vou estar untando a minha forma com azeite, só um fiozinho de azeite. Vamos espalhar esse 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 azeite. A nossa torta já está montada. Agora eu vou passar um fiozinho de azeite. Vamos espalhar esse 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 azeite.